Meu Deus, você está sangrando, que eu estou apontando por aí, sangue, me chocou, o que aconteceu? Meu Deus, você levou um tiro, mas eu não cuido disso, não mais, aliás, nunca cuidei, né, porque eu só ajudava as pessoas, eu não sou médica de cortes, oi, você está morrendo, eu estava tentando te acalmar, me falaram que tem uma técnica que chama ASMR, que as pessoas ficam fazendo assim, ó, ai, as outras pessoas ficam, me dormem, ai, tá bom, eu sei que é sério, eu vou ajudar você, tá bom, eu vou colocar um negócio em você, Deixa eu só pegar aqui, fica tranquilo, vai ficar tudo bem Deixa eu pegar seu sangue, deixa eu pegar seu sangue, No seu braço, e eu vou colocar em você aqui, porque eu acho que tem que pôr isso pra parar o sangue Esse balcão abandonado, lá fora cheio de cachorros a essa hora, espero que ninguém apareça aqui me atirando em mim, né Ai, nossa, mas isso tá lotando de sangue, ai, deixa eu pegar minha bolacha aqui, porque eu tô com fome, muita fome, sou uma pessoa que sinto fome, e aí quando eu for fazendo essas coisas, eu tenho fome, Hum, hum, hum Hummm... Oi? Ah, eu coloquei aqui em cima desse palo, né? Hummm, de sangue. Mas não tem... não fique comido, tá bom? Porque eu tô acostumada com essas coisas, sabe? Eu joguei meu pão ali e saiu voando no meio da rua. Ai, meu único café da manhã, acredita? Ah... Deixa eu pôr em você outra vez. Tô sem me assombrando. Hoje... Azul. Não tenho tempo de me arrumar. Você chegou. Um monte de gente. Ah, esse aqui tá encharcando muito. Olha, eu não vou conseguir curar esse daí teu, não. A gente vai ter que fazer uma operaçãozinha. Sinto muito. Hummm... Vou colocar minhas luvas. Porque é o único que tem aqui, sabe? Eu não quero colocar a mão nesse sangue. Veste. Tem que ficar linda primeiro, pra depois não fazer essa cirurgia em você. Cabelo entrando nos meus olhos. Olha... Tragédia. Por que eu tô te ajudando mesmo? Porque eu sou muito boazinha. Boa que tem aqui, tá? Que eu posso tá fazendo essa operação. Olha, eu achei isso daqui no balcão. Aqui abandonado. Eu já vou... Viu jarrão com isso de você, tá bom? Não tenho anestesia, amigo. Não tenho, não tenho. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou ver o que temos aqui. Tem isso aqui, ó. Tá escrito que é... Isolante. Deve ser isolante de dor, né? Opa. Opa. Tá indo aí. Tá indo lá para mim, ó. Pra ver, está na 완 casi �화로? em quando é ok pra mim comigo. Já veniu, ó. Tipsão. Tem uma toy Иย�� maus. Isso, muito bem, a gente entende isso em você, espero que vocês sejam sintomas agora. Agora, estou cheio de sangue, agora eu preciso deixar isso aqui em você, me desculpa, eu vou fazer um apertinho aqui. Vou fazer um grandinho. Está sentindo o seu osso, meu Deus, está complicado aqui porque tem uma aveia aqui. É veículo, não sei, não entendo nada disso. Ó, se puder eu não ficar, parar de gritar, eu não vou conseguir, eu não vou. Eu vou enfiar a mão mesmo. Tirei a bala, estou sangrando muito. Ai, vou pôr isso daqui porque já encheu todo o outro pano, a gente só tem isso. Ai, já encheu esse outro. Eu preciso achar alguma coisa para costurar isso. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. O avião da polícia. Você não me deu coisa não. Olha o que eu achei, eu achei que isso daqui vai ser muito bom para você. Porque vai encolhar todo esse machucado. Ai, meu Deus, está com uma corada aqui. Isso estranho veio aqui. Vamos fazer o ombro para mim. Aqui, né? Vamos juntar aqui. Eu vou testar em mim primeiro para ver como é que é aqui junto. Junto, 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 junto. Ai, caramba, você está pronto. E pronto, eu estou por aí. Aonde você quiser, tá bom? Agora eu vou voltar para comer minhas coisinhas perdendo uma renda de fome. E hoje eu preciso sair para fazer o crime. Ou para me livrar de quem acha que eu sou o crime. E...